Fala galera do Delban Brasília, eu tô aqui com o Caíto Maia, o cara da Chili Beans, o cara do Shark Tank também, o maior empresário que eu admiro pra caramba. É uma honra estar aqui com você, conversando com você aqui. Você veio aqui pra Brasília fazer o Oscar, né, da galera que vendeu mais, que participou mais da Chili Beans aí. Como é que é, tá recebendo essa galera? A gente vê que o pessoal é uma família, né, como é que é isso pra você? É um prazer, assim, na verdade, fizeram três anos que a gente fazia isso por causa da pandemia, e você ficou até com uma dificuldade pra dizer o que que é isso, nem eu sei o que que é isso, entendeu? Porque é um lançamento, né, um lançamento, normalmente isso aí, as outras empresas, é uma reunião da empresa, isso aqui é uma bagunça deliciosa, e a gente adora receber as pessoas do palco. E eu vi que vocês aí estão com muitos lançamentos legais aí, inclusive vocês agora estão com a Disney, né, a Disney convidou vocês pra fazer a marca dos óculos, como é que é isso? É, a gente foi convidado, a partir do ano que vem, todos os parques temáticos do mundo que venderem óculos de Harry Potter vai ser da Chili Beans. Pô, que bacana. E saindo um pouquinho da Chili Beans, vendo um pouquinho do Shark Tank, como é que é fazer parte desse elenco, desse Shark Tank, como é que é? Ah, legal, cara, porque você pode, você ajuda as pessoas, né, tipo assim, você ajuda os empresários brasileiros, pra mim é um grande prazer poder ajudar as pessoas que estão começando, então, é um grande, pra mim é muito legal. Eu tenho um amigo meu, eu tenho um podcast, né, que eu faço aqui em Brasília, eu tenho um amigo que é o Ricardo, que ele participou do Shark Tank com vocês, que é, ele faz uma empresa de piquenique. Então eu queria que você mandasse um recado pra ele também, falasse com o Ricardo aí sobre o Shark Tank, a participação dele. Ô Ricardo, lembro de você total, tem uma franquia de piquenique nos parques de Brasília, lembro disso completamente. Espero que ele tenha prosperado, que ele tinha um futuro muito grande e não desista do seu sonho. Pô, que legal, obrigadão aí galera, esse foi o Caíto Maia, valeu demais, deu bom Brasília, tamo junto, valeu!